Fala galera, Alexandre Leps aqui e essa é a segunda parte do nosso guia com a localização de todos os papiros e a sua resolução bem como as recompensas dos mesmos, beleza? Se você não viu a primeira parte, eu vou deixar passando aí no card, no izinho e também vou deixar na descrição. Dito isso então galera, vamos aí a continuação do nosso guia. O nono papiro ele fica aqui também em Sap Resnome, mas especificamente próximo aqui da cidade você vai ter o ponto de viagem rápida de Letópolis e aqui a gente vai ter o templo de Horus, ok? Então aqui no templo de Horus é só usar o senu que você vai encontrar rapidamente aí o papiros. Agora vamos para a localização e resolução dele. O papiro é o seguinte, é o mar de areia e ele diz o seguinte Ao sudeste de Nomo de Imet estão os destroços de um navio. Passe o tempo até amanhã e um X marcará o meu esconderijo. Então a gente vem aqui Em Match Nome Aqui vai ter um ponto de viagem rápida que é o único E em cima dele A gente já sai em cima do navio, ok? Agora já tendo aquela habilidade para passar o tempo Você aperta o touch Ele vai passar o tempo até ficar de manhã E aí a sombra do mastro Vai nos indicar o local, né? Aqui estamos Ficou de manhã A sombra do mastro ela fica mais ou menos aqui E agora apareceu a nossa recompensa Papiro resolvido com sucesso Vamos para o próximo O próximo papiros fica mais especificamente Aqui na região de Kirenaika Em Sirene Aqui vamos ter o Templo dos Eus Então vindo aqui no Templo dos Eus Tem até um ponto de viagem rápida aqui Bem tranquilo Você vai encontrar o papiro O papiro é o pressa indevida e ele diz o seguinte Ao norte de Apolônia Estou ao lado de um salvador É um guia nas trevas e na neblina E próximo a ele eu descanso debaixo de algo Que não atendeu Não atentou para seus avisos Estamos aqui ao norte da Apolônia Vai ter essa pequena ilha Dá para fazer viagem rápida E aqui logo ao lado A gente vai ter o salva-vidas Que não se atentou para seus avisos Está aqui um barco que afundou E a gente resolve dessa forma O papiro e ganha um arco leve De nível roxo Dessa forma a gente pode ir para o próximo papiro O próximo papiro a gente consegue Aqui também Na região De Kirenaika Ok? Mais especificamente Na tumba do Bato Vamos pegá-la aqui E agora Vamos tentar decifrá-la E para o local da nossa recompensa O papiro Corrente Subterrâneas Diz o seguinte Ao sul de Sirene Nas montanhas verdes Há um lago Coisa água flui de uma corrente mágica Eu estarei na fonte dessa magia Onde a água corre A partir do nada Então vamos olhar o mapa Aqui está Sirene E ao sul de Sirene Estão as montanhas verdes citadas E aqui tem o lago Então nesse lago A gente vem em busca da fonte do lago Que a água sai do nada E aqui Você vem seguindo esse lago Que está logo ali embaixo E aqui está a fonte dele Você vai subindo as cachoeirinhas Até chegar aqui E olha quem está aqui A resolução do nosso papiro Um arco leve Lendário Dourado Show de bola Dessa forma Podemos passar para o próximo papiro O próximo papiro Nós encontramos aqui ainda Na região Da Kirenaika Mais especificamente agora No Apolônio de Sirene Que é esse monumento enorme aqui Ele vai ficar aqui dentro O nome do papiro é Vivo ou Morto E agora vamos para a resolução dele Papiro Vivo ou Morto Ele diz o seguinte Na parte sudoeste das montanhas verdes Vive uma fera monstruosa Com dentes afiados E uma dura pele cinza Você pode me achar Na arena letal dela Entre a borda da arena E onde a fera sacia sua sede Então vamos aqui ao mapa Vindo aqui nas montanhas verdes Na região sudeste Cadê as montanhas? Aqui é a Green Mountains Aqui vai ter a fera citada pelo papiro Que é o elefante Com a pele cinza Citada E ele diz ainda Que você pode me achar na arena letal dela Entre a borda da arena E onde a fera sacia sua sede Acredito eu Que fica bem aqui Ela sacia sua sede na água E tem uma borda Logo ao lado Vamos ver se a gente encontra Vixe, lá vem Lá vem o elefante Vamos ver Sair do acampamento Provavelmente fique aqui Onde ele toma água Opa, saquearam Pronto Papiro resolvido Dessa forma A gente Resolve o problema Agora tem um outro problema Que é o elefante Eu posso enfrentá-lo Ou posso sair aqui da arena Acho que tem a opção de sair do acampamento E assim Fechamos mais um papiro Mais uma arma lendária O próximo papiro Encontramos aqui Na região Do oásis de Fayum Mais especificamente Você pode pegar Esse ponto de viagem rápida E você vai vir aqui Na casa do Wim Ok? Fica aqui bem na borda Do rio Basicamente é isso Você vem aqui E é tranquilo Já de encontrar o papiro Beleza? O nome do papiro É Lei Justas Ok? Então vamos até o local Da recompensa E o papiro Lei Justas Ele diz o seguinte No Nomo de Até Ferru Há uma lei Dizendo que Só é permitido Fazer cerâmicas No lado leste Da estrada Estou escondido Em cima Do defumador De argila Ilegal Na região Estamos aqui No até Ferru Nome Aqui O ponto de viagem Rápida É Kerk Você pode pegar E vir até Segundo essa estrada Aqui de cavalo Até chegar Nesse pequeno local E a lei Só permite No caso Do lado leste Você Fazer cerâmica Então lá do leste Seriam aquelas duas Ali Aquelas duas Aqueles dois Fornos ali Que estão acesos E aqui do lado oeste Da estrada A gente tem mais um Só que esse outro Por estar no lado oeste Ele é ilegal Então Chegando aqui Conforme o papiro Olha quem está aqui A nossa recompensa E é um escudo No caso Um escudo roxo Estou no nível 39 Ele já veio no nível 39 Então Resolvemos assim O papiro Podemos passar Para o próximo O próximo papiro Ele fica aqui Também Em Haueres Nome Ok Aqui na parte Sul Da ilha E aqui Vai ter um ponto De viagem rápida No topo da montanha Que você pode utilizar Desce a montanha E aqui vai ter O templo De Tote Aqui no templo De Tote Você vai entrar lá Vai pegar o papiro E eu vou te passar Aqui o nome Desse próximo papiro E o papiro O segredo de Tote Ele diz o seguinte Ao sudeste da cidade De Hermópolis Há um covil De leopardos No nome De Uab Próximo ao território Deles Jaza um lugar Onde pássaros Deveriam estar Mas não estão Se fizer um salto De fé Poderá me achar Então vamos Ao mapa Ao sudeste Da cidade De Hermópolis A cidade De Hermópolis Está aqui Mais ou menos Para cá Né Vai ter Aqui um covil De leopardos Então a gente Sobe aqui Covil de leopardos Chegando aqui Ele diz o seguinte Próximo ao território Deles Jaza um lugar Onde pássaros Deveriam estar Mas não estão Se fizer um salto De fé Poderá me achar Nesse local Ali ficam Os leopardos E aqui tem Essa galha Que indica Que os pássaros Deveriam estar Se a gente fizer Um salto De fé Aqui Encontraremos O tesouro A recompensa E ela está aqui E a solução Do papiro É uma lança Lendária Maravilha Top demais Resolvido então Papiro Vamos seguindo Para o próximo O papiro Ele fica aqui Em Heracleion O nome Aqui na parte Sul Você vai ter Essa pequena ilha Vai ter aqui Esse ponto de viagem Inato Vai ter um local Chamado Casa de Galenos Ok Chegando aqui Na casa de Galenos Você vai ter O papiro Bem tranquilinho De achar Fica aqui Em cima Dessa mesa E é isso Ok Papiro Flora Real Ele diz o seguinte A sudeste De nome Do Heracleion Você pode me achar Debaixo da árvore Que se enxerga Como rei Então Sudeste Aqui De Heracleion Sudeste Fica mais ou menos Para cá Mesmo E aqui Nessa região A gente tem Aqui Uma pequena ilha Onde tem Uma árvore Gigantesca Que se acha Rei Que ela fala No papiro Está logo abaixo Da árvore Que se acha Rei Está bem aqui A nossa recompensa É um arco Roxo Ok Mais um papiro Resolvido com sucesso Vamos para o próximo O próximo papiro Ele fica ainda aqui Em Heracleion Nome E basicamente Ele fica aqui No templo De Consul Ok Fica mais no centro Dessa região Vai ter aqui Heracleion Que você pode pegar Com viagem rápida Chegou aqui Pega o papiro O nome do papiro É Desespero Gêmeo Agora a gente vai Para o local Da recompensa O papiro Desespero Gêmeo Ele diz o seguinte No nome De Heracleion Ao leste Do templo De Consul Ao vilarejo Que é mais água Do que terra Atrás de duas casas Com problemas diferentes Uma cuja os pés Estão sempre molhados E outra incapaz De cobrir sua cabeça Você me achará Debaixo de uma árvore O templo De Consul Está aqui Ao leste Mais ou menos Aqui para essa região Você vem E vai encontrar Aqui as cabanas De Iw Que você pode Utilizar Como viagem rápida E ele cita Que esse vilarejo Tem bastante água Como você pode ver Atrás de duas casas Com problemas diferentes Uma cuja Há um vilarejo Que é mais água Do que terra Então Dá para ver Aqui no mapa Que esse vilarejo É mais água Do que terra Tem bastante água Tem bastante água Ao redor E ele cita Que tem duas casas Com problemas Se a gente olha Aqui Tem uma que não tem chão Tem uma que não tem teto Você me encontrará Na árvore Que está logo Ao lado delas Aos pés da árvore Então a gente Vem aqui Está aqui A nossa recompensa É um arco De guerreiro Lindário Maravilhoso Assim Completamos Mais um papiro E assim galera A gente termina A segunda parte Dos nossos guias Com a localização De todos os papiros E suas resoluções Bem como recompensas Espero que vocês Tenham gostado Se não viram A primeira parte Volta lá Confere Eu vou deixar Passando no izinho E na descrição Do vídeo Não esqueça De avaliar esse vídeo Deixando seu like Ou dislike Se você não gostou Fica o convite Para você se inscrever No canal Se você gostou Dos vídeos E é claro Assina o sininho Das notificações Para poder receber A notificação Dos próximos vídeos Beleza? Então é isso Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui!